E aí, galera, tendo pra vocês aí mais um react. Esse react aqui, galera, é de um vídeo aí que saiu recentemente aí no canal do Pabolo, né? Dentro das estradas aí umas paródias. E agora essa daqui é do Stallone Caminhoneiro, paródia a redublagem. Então, vamos lá, vamos ver esse vídeo aí. Play! E aí, negada! Antes de começar a redublagem, eu tenho o recadão chibata do jogo Tênis Clash, que tá patrocinando esse vídeo. Tênis Clash! Tênis Clash é, com toda certeza, o melhor jogo de tênis pra celular. Tem uma ótima jogabilidade, gráficos incríveis e foi produzido pela empresa brasileira Wildlife Studios. Ou seja, o jogo é 100% nacional. O jogo é focado em partidas PVP online contra jogadores do mundo inteiro. E você pode, inclusive, jogar contra seus amigos, subir de ranking, ganhar moedas e mochilas com recompensas pra melhorar seu personagem. E o que eu mais gostei nesse jogo é que ele é baseado na sua habilidade. Quanto mais você vai jogando, melhor vai ficando. O jogo é totalmente gratuito e você aprende a jogar rapidão com o tutorial. E também pode usar o modo de treino pra treinar a sua mira e jogadas. Seja um campeão no Tênis Clash. Baixe agora. O link tá na descrição. O meu nick no jogo é Pabulo. Me procura lá. Quem sabe a gente jogar uma partida junto. Então é isso, negada, recadutado. Vamos pra redublagem. Oi, barulhinho. Quando eu tinha a tua idade, eu pesava 280 e 10 quilos. Ô, louco. Aí eu quis perder peso. Aí eu fui usar as balais. Passei, foi dois meses usando as balais. Aí depois de dois meses perdi 500 reais. Aí, ó. Vai, tenta aí. Largar um pouquinho esses diabos de videogame ré que tu joga. Vai, bota força, menino. Bora deixar de ser feio, mago ré. Aí você sofre feio agora. Isso é besteira. Eu malho mesmo é o meu cérebro, meu chapa. Bem que minha mãe disse. Ah, e ela disse o quê? Se tu quer ver a bestada do teu pai, tu vai voltar com o ouvido fedendo. Porque ele só fala bosta. Ixi, é desse preço aí que mais tua mãe falou de mim. Ela se separou de você porque você é caminhoneiro. Como você é caminhoneiro, eu não sabia onde é que tu tava. Só existe uma mulher que sabe onde o marido tá. É a viúva. Ela também disse que você ia me levar pro mau caminho e que tu era um cachorro. É porque o cachorro é o animal mais fiel que existe. Ela também me disse que você não gostava dela. Meu coração no mercado negro vale uns 700 mil. E eu dei pra tua mãe de graça. Quase chorei. É normal, vamos chorar? Claro. Eu chorei demais quando meu pai cortou cebola. Foi? É. Foi, cebola é o meu cachorro favorito. Hum, deixa eu perguntar um negócio. Por que tu não foi pro meu aniversário, hein? Nem pra ir pro aniversário do filho, tu presta? Eu teria ido se não tivesse no ido, sabia? Eu até tinha um presente, mas eu não sabia como embrulhar a mãozada no pé do ouvido. Aí eu não fui. Tá frescando, é fresquinho. Me respeita, mano. Como assim, velho? Não sabia embrulhar? Ei, pai, tu ficou sabendo? Do quê? Do teu suvaco fedendo. Por que tu tá parando? Ficou sabendo seu suvaco fedendo. Tu não vai me bater não, né? Por que tu achou que eu te batei, doido? Já não sou teu pai? É, e o que que tem? Pra que, cartigo maior? Mas tu já tô ficando velho, já tá na hora de passar minha escorra pro teu nome, eu pensei. Tá faltando só uma coisa pra tu ter esse caminhão pra tu. Tu pagar as parcela. Tua mãe não tava dizendo que tu só ia aprender merda comigo? Pô, e bora aprender mais uma merdozinha aqui? Dirigir caminhão. Bora, tá bom pra tu? Ah, como é que é? É isso, né, o donadão. É isso, mano. Tá doido, né? Cuidado, tá um frio bem bonzinho aqui pra esquentar teus coros pro chipata, viu? E se tu arranhar meu caminhão, arranha os teus pinhaços. Ah, porra. É mais fácil que ficar em pé na rede. Bora. Eu só sei dirigir com joystick. Tem um controle por aí? Tem, mas tá faltando. Ai, menino rei, desenrola isso aí, vai. Se tu esculhambar esses botões aí, eu esculhambo teu pé do vidro, viu? Ximinhar e quebrar, é? É isso. Só tu colocar a chave na ignição, mano. É. Tu tá vendo aquela coisa ali, ó? Coisa ela. Vixe, olha aí. Coisa ela. Por enquanto o meu ainda não capotou. Tu finge que ali é o X, o bolo, o quadrado. X na ideia, joiai? Bora, meu filho. Não é merda não, pode pisar. Cuidado pra não se cagar aí. Tu tá vendo o acelerador? Acelerador. Vá, tenha calma. Olha pra mim não. Vai, menino. Esse pedal aqui não é tão bonzinho, não. É bonzinho sim. Ele nunca fez mal a ninguém. Sim, meu filho. Marra pra pista, vá. Se tu chegar morto em casa, tua mãe te mata. Segura esse quitão direito. Tá molezinho aqui, né? Meu amigo. No primeiro carro que eu dirigi, menino, eu ganhei numa corrida. Entre eu, o dono e a polícia. Eu vou passar a segunda agora, tu faz sozinho, beleza? Morrer, morrer, menino. E aí, tá gostando? Ele tem que fazer mal, ó. Ele é queimado em creme, ti. Ele é o melhor que o... Não sabe por que a água foi presa? O quê? Matou a sede. Lindo igual o pai, mano. Vai pra frente! Sai do meio, menino! Sai do meio! Ixi, esse aí tá fraquinho demais, menino. É assim, ó. Sai do meio! Não é isso, negada. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Conheça a loja eventual do canal, pabolostory.com.br. E também conheça o meu segundo canal. Todos os links estão aqui na descrição. Então é isso. Obrigado por assistir. E mais uma vez, valeu pela sua força. Desculpa aí. E mais uma vez, né? Ele tá bem novão, né, mano? Comparado com o que ele tá hoje aí, né, mano? Quem sabe um dia eu vejo esse filme aí. Não sei. Mas foi legal. Curti bastante aí o vídeo aí. Mais um vídeo aí do Pabolo de Redublagem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí minha reação. Se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal, se você não é inscrito. E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo react. E foi isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho